Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Tchau, Rita, que eu perdoa a facada